Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá, amado ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade em mil e quatrocentos kHz AM e pela internet, rádio Rio de Janeiro ponto digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Teresinha Lumbreira, suas saudações iniciais. Querido ouvinte, a nossa saudação carinhosa para todos com voto de muita paz. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar. Contigo, Teresinha. É o texto número quarenta e sete. O educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se as verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializar em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o, dia a dia cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir as esferas sublimes. O ministro do alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem enxagado e aflito, que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio, que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia, o emérito educador entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime, revistou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudimente a própria carne, que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caía com torcer-se no chão, digitoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou, tão diferente se achava. Fim do longo exame que submeteu o infortunado, o mensageiro do eterno não teve outro recurso se não confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para, então, ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoriara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu usamos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. É a do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Néio Lúcio e editora Feb. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Concertos Espíritas, de Lamartine Paliano Júnior, pela editora Leão Denis, o termo obsessão abrindo nos três ângulos. O primeiro, obsessão simples, influência de um espírito malfazejo que se miscui no campo mental de uma pessoa e a importuna de várias maneiras psicológica, física e moralmente. Quando um médium sofre esse tipo de obsessão, seu trabalho fica muito prejudicado, pois um dos primeiros sintomas é justamente o engodo, a burla, a mistificação provocada pelo obsessor. No caso da chamada obsessão física, há a manifestação ruidosa e obstinada de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas e outros ruídos, bem como provocam levitações e outros fenômenos de ordem física que assustam. Anotamos a primeira fase da obsessão, obsessão simples, segundo a anotação de Lamartine Paliano Júnior no lexo kardeciano, Manual de Termos e Concertos Espíritas, pela editora Leão Denis. Estão em sintonia com a rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade na voz de Vansan, a faixa de número doze, Ave Maria Pantaneira. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ajuda-me, Senhor Vivo sentindo Tua presença Entomando um hino de amor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Vivo sentindo Tua presença Entomando um hino de amor Ajuda-me, Senhor Melhorando a minha crença Adorando-te com mais vigor Recusando toda desavença Ajuda-me, Senhor Indignado com o desamor Atônito com a indiferença Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Vivo sentindo Tua presença Entomando um hino de amor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Vivo sentindo Tua presença Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Melhorando a minha crença A dor do Te com mais vigor Recusando toda a desavença Ajuda-me, Senhor Indignado com o desamor Atômico com a indiferença Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ave Maria Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro Programa Mensagens de Esperança Passando para o módulo Painel do Livro Espírita Livro, também a notícia Em Minhas Mãos Um livro de autoria de Antônio César Perri de Carvalho Benedita Fernandes, A Dama da Caridade É da editora, cocriação, em parceria com a Uzi de Arasatuba também Então, quem é esse autor? César Perri de Carvalho É um companheiro de lidas do movimento espírita Então vemos aqui na contracapa do livro Espírita desde os oito anos de idade E com mais de cinquenta anos de atuação em direção de instituições espíritas Participou da fundação e como dirigente de mocidade e centro espírita em Arasatuba, São Paulo Foi presidente de órgão municipal da Uzi, União das Sociedades Espíritas Foi presidente da Uzi São Paulo e da FEB, Federação Espírita Brasileira E membro da comissão executiva do SEI, Conselho Espírita Internacional Articulista de periódicos espíritas desde 1971 Autor e organizador de dezenas de livros espíritas Foi professor titular da Faculdade de Odontologia de Arasatuba da Unesp Doutor em ciências e livre docente, pró-reitor da Unesp Atuou na USP, Universidade de São Paulo Na UNB, Universidade de Brasília Universidades privadas, Ministério da Educação Foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico Autor de mais de uma centena de artigos científicos E de livros profissionais, casado e pai de três filhos Esse é nosso Antônio César P.R. de Carvalho O autor do livro A Dama da Caridade E quem é essa Dama da Caridade? Benedita Fernandes É uma espírita que realmente se projetou na região de Arasatuba Deixando um lastro de exemplos de vência do Evangelho Pela sua atuação junto aos necessitados E o que é que ele aborda nesse livro? Então ele começa com as considerações Sobre a Dama da Caridade Depois faz uma apresentação da segunda edição E vai abordando sobre Benedita Fernandes O interesse por Benedita Fernandes Depoimentos Nascimento e desencarnação A cura de Benedita Fernandes Início dos labores Medianeira do bem O dinamismo da associação das senhoras cristãs O movimento espírita Arasatubense na época Notícias em O Clarin O Clarin é um jornal do Centro Espírita Amante da Pobreza de Matão Depoimentos sobre sua obra Os patrões são ricos Entre aspas A iniciativa de Benedita Dois dedos de prosa Ser santo é o diabo Baluarte Atendimento na família A visita Fingi que acreditei Desenvolvimento e envolvimento A surpresa Mensagem de Chico Xavier Num domingo de calor As sobras O enterro do mendigo Divaldo é recepcionado por Benedita A cozinheira do vigário Kardec e Benedita Reconhecimento ao trabalho Ação espiritual Crises Primeiro ciclo da história Segundo Terceiro ciclo Acróstico Benedita Fernandes Mensagens espirituais Emergência para a criança Confiança e ação Junto aos que sofrem Cruzada de amor A violência Lesões ignoradas Junto aos simples Exposição Olhar A dama Olhar A caridade Benedita Fernandes Na sombra Da realização Então Ele faz uma apresentação Dela Para finalizar Benedita Fernandes A dama da caridade É a edição comemorativa Ampliada Atualizada E revisada Inspirada na obra Intitulada Dama da caridade A primeira edição Do livro Dama da caridade Foi lançada Pela União Municipal Espírita de Arasatuba São Paulo Em 1982 E depois Pela editora Radu São Paulo Em 1987 Benedita Fernandes A dama da caridade Em 2017 É uma nova obra Importante lembrar Que residimos Em Arasatuba No interior paulista Durante 41 anos Cidade onde Benedita Fernandes Desenvolveu Grande obra espírita Depois mudamos-nos Para a cidade de São Paulo E mais à frente Para Brasília Contudo Mantivemos Nossa vinculação espiritual Com este vulto Marcante De nossa cidade natal Que desencarnou Em 1947 Em nossas atividades Junto ao movimento espírita As quais Se expandiram Por toda a nossa pátria E vários países De alguns continentes Sempre fizemos referência A trajetória De vida De Benedita Fernandes Porque Muitas vezes De maneira espontânea E em lugares diversos Recebemos recados E mensagens Mediúnicas Desse abnegado espírito As duas versões De Dama da caridade Atingiram vários rincões Motivando Interesse dos leitores Pela biografia E estimulam A criação De núcleos De trabalho Espírita Com o nome dela Benedita Fernandes Companheiros espíritas De várias regiões Do país Há muitos Solicitam A reedição Da obra biográfica De Benedita Fernandes Como se encontra Esgotada Há anos E já passados Trinta Da última edição Entendemos Que a elaboração De uma nova versão Seria mais adequada Informamos Aos leitores Que após Nossa mudança De domicílio De Arasatuba Eventos relacionados A Dona Benedita Fernandes Foram mantidos Pelos órgãos Da União Da Sociedade Espíritas De Estado de São Paulo Sediados Naquela cidade Vários desses Contaram Com a ação E entusiasmo De Cirlei Nogueira Ao ensejo Dos setenta anos De desencarnação De Benedita Fernandes Em dois mil e dezessete Disponibilizamos Esta obra Com edição Sobre responsabilidade Da Uzi Regional De Arasatuba Co-criação editora Brasília Dezoito de abril De dois mil e dezessete Antônio César P.R. de Carvalho Então Amados ouvintes Então Está para vocês Benedita Fernandes A Dama da Caridade De Antônio César P.R. de Carvalho Pela editora Co-criação Estão em sintonia Com a Rádio Rio de Janeiro Programa Mensagem De Esperança Terezinha Jesus No teu dia Dia a dia É o texto Número Vinte e sete Impaciência Nos tormentos De impaciência Recorde-se Da paciência Inesgotável Que Deus Tem conosco Nos momentos De impaciência Lembre-se Da paciência Ilimitada Que Jesus Tem com a humanidade Nos momentos De impaciência Não ouvide A paciência Interminável Que os espíritos Protetores Têm com você Desta maneira Nada justifica Sua impaciência Com a vida Ou com as pessoas Da mesma maneira Que o doente Em estado grave Não pode se dar O luxo De escolher O médico De sua preferência Você também Na condição De doente Da alma Não se pode Dar o luxo De ser Impaciente Com ninguém Já que Muitos Ao seu redor Suportam Com paciência Suas crises E seus caprichos Pense Na paciência Da esposa Frente As manias Do marido Na paciência Do marido Frente Aos ciúmes Doentios Da esposa Na paciência Da mãe Na criação Do filhinho Na paciência Do filho Com o pai Idoso Como vê Todos Necessitamos Ser pacientes Uns com os outros Porque Não existe Ninguém Que não Necessite Da paciência Alheia Em relação A si mesmo Foi o recado Do espírito José de Moraes Através do médium Aguinaldo Paviani Do livro Jesus No teu dia A dia E amado ouvinte Se você aprecia A programação Da Rádio Rio de Janeiro Ajude-nos A mantê-la no ar Caso você ainda Não é Mantenedor Inscrito No Clube Da Fraternidade Passe a ser O integrante Então entre em contato Com a Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Pela internet Ou ligue para 3386 1400 E a atendente Lhe orientará Sua adesão Nos permitirá Continuar Com a programação No ar Se você já é integrante Do clube Aproveite e convide Mais uma pessoa Para ser integrante Também Estamos chegando No final de mais uma edição Do nosso programa Mensagem de Esperança Teresinha Suas pedidas Queridos ouvintes Que Controlemos Nossa impaciência Nos educando A cada dia E sendo melhores Muita paz Ao termino de mais uma edição Agradecemos A sua valiosa Sintonia A sintonia De todos Nossos ouvintes Esperamos Contar com ela Novamente No nosso próximo programa Sábado Às 13h25 Cinco minutos Ou nas reprises Às terças-feiras 20h E às quartas-feiras Às 4h da manhã Continue ouvindo a programação Da nossa Rádio Rio de Janeiro E até o nosso próximo programa Muita paz Em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mensagens de Esperança